Olá, salve, salve! A Estação Cultura desta quinta-feira está começando e chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel através do sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo nosso site, o tve.com.br. No programa de hoje, nós conversamos sobre o Festival Internacional Sesc de Música. Também teremos uma matéria sobre a exposição Guerreiros Peredidos. E ainda temos música aqui no estúdio com a canta-autora Lígia Lazevi. E começamos o programa de hoje falando da 11ª edição do Festival Internacional Sesc de Música que acontece em janeiro na cidade de Pelotas. E que vem me falar, quem veio, quem está aqui no estúdio para falar sobre esse assunto é o Silvio Bento, gerente de cultura do Sesc, e o Evandro Maté, diretor artístico do festival. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Estação Cultura. Bom, como a gente já falou aqui nos bastidores, cada vez mais perto do evento, o evento especial desse ano, porque de volta ao público, esse contato com o público, né Silvio? Tudo bem? Tudo bem, bem-vindos, é um grande evento esperado por nós, com certeza, do Sesc, que fazemos e promovemos essa atividade, e pela classe musical também, né? São dois anos aí esse tempo, esse ato sem a realização do festival em Pelotas. A gente sempre fala que talvez tenha sido o grande e o último grande evento cultural realizado em 2020, foi o festival, porque logo em seguida o mundo parou, e as ações culturais de imediato também foram suspensas. Então, essa retomada é uma retomada de muita expectativa, de muita alegria, por poder estar realizando mais uma vez esse festival, estar em Pelotas durante esses 12, 13 dias de evento, nos enche de honra, de orgulho de poder estar à frente desse projeto. Bom, Evandro, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre os números, do quanto o festival afeta a cidade, mas afeta também os músicos, e não só os músicos gaúchos, mas também os músicos de fora do Rio Grande do Sul, porque é um festival, é o maior festival nesse estilo que acontece no Brasil também, né? Com certeza. Não é só a questão local da cidade, Pelotas, né? Inicialmente, obrigado pelo convite de estar aqui, mas também é porque movimenta músicos de toda a América do Sul. Nós temos aí 350 alunos, em média, que participam do festival, de todo o país e também de outras cidades aqui da América do Sul. E também movimenta músicos de todas as partes do mundo, né? Nós temos 50 professores aí de vários países, de todos os lugares que se possa imaginar. Então, a importância do retorno disso não é só, obviamente, local, mas também para toda essa classe artística, seja ela de estudantes ou de profissionais da música, assim como de docentes. Bom, é um momento aguardado no calendário da formação das pessoas que trabalham com música, desses estudantes de música, do pessoal que está se formando realmente na música, mas também do público. E aí a gente fala que a cadeia produtiva da música é muito longa e ela afeta também economicamente a cidade. A cidade de Pelotas se movimenta muito com o festival, né, Silvio? Exatamente, Vinícius. A cidade... O festival já faz parte do calendário social, cultural da cidade de Pelotas, assim como o grande movimento que é a própria Fena Doce, a Festa do Doce. O segundo grande evento da cidade, sem dúvida nenhuma, é o Festival de Música, por conta da sua permanência, por conta da sua sistemática de realização, num período do mês de janeiro, em que muitas vezes as cidades têm uma certa ocupação na hotelaria, não uma cidade que não é litorânea, digamos assim, tem uma ocupação na hoteleira reduzida, nós fazemos justamente o inverso. Nós conseguimos ocupar praticamente 80%, 90% da rede hoteleira da cidade de Pelotas, com os músicos, com os professores, com os visitantes, com os grupos que vão fazer apresentações ao longo desses dias do festival, e isso obviamente impacta tudo, é a rede hoteleira, é o serviço de restaurantes, de bares, é o transporte, seja o transporte local, os aplicativos, táxi, enfim, toda essa movimentação que o festival promove, e as pessoas que vão ao teatro, que vão assistir, que se deslocam pela cidade também. Então, além, obviamente, da cadeia de produtos da cidade, então, técnicos de som, técnicos de música, equipamentos, a área de serviços de apoio também aos restaurantes, a hotelaria, então a gente procura envolver a cidade de um modo geral nessa realização, e, como falou, assim, é extremamente aceito, há um grande engajamento, as pessoas esperam ao longo do ano do festival, e agora esperam mais, porque são dois anos, como nós já falamos aqui, que não foi realizado. Bom, em termos de formação e aperfeiçoamento de músicos na área de concerto, e de músicos de várias áreas, podemos assim dizer, é um grande momento da carreira desses músicos, porque tem esse intercâmbio e essa troca de masterclass, de aulas, de workshops com músicos de vários lugares. Exato, nós temos profissionais de grandes orquestras do mundo, que vêm aqui ministrar classes, de grandes conservatórios também, e não só música de concerto, o festival também atua na área de choro, onde nós temos um grupo de professores, esse ano, inclusive, estamos com compostores homenageados, entre eles o Avendano Júnior, extremamente importante na história do choro de pelotas. Mas para os alunos, sim, é fundamental isso, porque a oportunidade que eles têm de encontrar com professores desse nível é sempre complexa, e poder ter um contato, principalmente, de duas semanas, todos os dias, você podendo estudar todos os dias, e também a relação em relação aos próprios colegas, porque o nível artístico dos alunos que vêm para cá é muito alto. Então, a troca que acontece entre alunos, entre professores e ambos, professores e alunos, a gente tem uma frase que a gente sempre diz assim, eu participei como aluno de festival, oito edições, antes como trompetista e depois como regente. Você nunca sai de um festival da forma como entrou. Excelente. E ainda tem a questão da troca com o próprio público. Público que vai poder conferir parte da evolução e dos trabalhos também, que foram, o que foi desenvolvido durante esses workshops, durante essas aulas, e algumas apresentações finais. Então, vamos falar principalmente desses espetáculos que o grande público pode acompanhar nesse momento, porque quem já está inscrito nesses trabalhos de aperfeiçoamento, e já está inscrito, esse momento, essa etapa já foi superada, e a gente vai ver alguns desses trabalhos no palco também, e os grandes espetáculos que já estão programados para essa edição. Vamos começar falando desses grandes espetáculos, então. Bom, primeiro, é importante comunicar, enfim, explicar que o festival, a comunidade, de modo geral, tem acesso gratuito a todos os eventos, todos os concertos, aos recitais, as apresentações são todas com ingresso gratuito. Obviamente que, por uma capacidade de espaço, tem que se retirar essa senha antes do dia do espetáculo ali. Mas, enfim. Então, a primeira semana é uma semana dedicada, então, aos grandes concertos de orquestras e grupos convidados. Então, abre o festival, no dia 16 de janeiro, o Alejandro Brits com a Orquestra Barroca, isso sempre às 20h, às 20h30, no Teatro Guarani. Na terça-feira, 17 de janeiro, então, a gente já tem a Orquestra Mundana Refúgio, que é uma formação musical de São Paulo, mas composta por refugiados de diferentes nacionalidades, enfim, que vivem em São Paulo. Na sequência, tem o Sfera Mundi. Sim, depois temos também a ópera Cavalharia Rusticana. Exato. E, em seguida, então, começa a primeira apresentação já de grupos formados dentro do festival. Porque isso é muito legal. Então, os alunos, na parte da manhã, eles têm aulas de instrumento e, à tarde, se formam os grandes grupos, que é a Banda Sinfônica e a Orquestra Sinfônica do festival. Eles começam a ensaiar desde o primeiro dia e os dois grandes grupos apresentam dois espetáculos, cada, durante o festival. Então, dois na primeira semana e dois na segunda semana. E os ensaios são todos realizados lá, durante a semana, e preparados lá pelos profissionais professores, que ajudam a preparar, e pelos regentes convidados, que, no caso, fazem essas apresentações. Além disso, nós temos também os recitais de alunos, sempre início da tarde, onde os alunos, o festival disponibiliza a pianista para eles poderem se preparar e fazerem recitais, apresentarem o seu estudo. E, depois, final de tarde, nós temos algo magnífico, que é a classe de recital dos professores, onde a gente brinca, às vezes acontece de ter um quinteto de professores, onde um é russo, um é americano, outro é alemão, um é francês, outro é brasileiro. E eles se reúnem durante o festival, estruturam o material lá, ensaiam, e todos os dias os professores se apresentam também para os alunos e para a comunidade. Então, muitas apresentações, então, pessoal, tem que passar também lá na programação do festival, no www.sesc-rs.com.br barra festival, para poder acompanhar a programação, que ela é grande e intensa, lembrando que a entrada é franca e os ingressos são distribuídos, pode ser pegado com antecipação, de maneira antecipada, mas um pouquinho antes, uma hora antes, tem sempre mais alguns ingressos sendo distribuídos. Nós vamos começar a distribuição, então, desses ingressos no Sesc e Pelotas, a partir do dia 10 de janeiro, sempre nessa prerrogativa, tirando os ingressos da primeira semana, e, de qualquer maneira, nós reservamos um lote de ingressos para que as pessoas que estão passando por Pelotas, ou chegando em Pelotas naquele dia, não conseguiram antecipadamente fazer essa retirada, então, a gente garante que no dia, à tarde, uma hora antes do espetáculo, a gente ainda tem alguns ingressos. E é sempre esse convite, as pessoas não deixem de, ah, não tirei ingressos, o que eu faço? Vai, porque já temos, assim, historicamente formada a fila dos 100, a fila dos 100 ingressos, que a gente consegue, havendo a possibilidade, algumas pessoas às vezes pegam o ingresso e acabam não indo, então, a gente procura acomodar todas as pessoas. Faltou um convite que é importante, o festival, ele contempla, nós chamamos de Festival na Comunidade. São uma série de recitais, são quase 30 recitais, que acontecem em diferentes bairros de Pelotas, os mais variados locais, igrejas, centros comunitários, na Colônia, e tem também os da Praia do Laranjal, então, duas noites do final de semana, no meio do festival. na sexta-feira, a Banda Sinfônica, como o Evandro comentou, e no sábado à noite, a Orquestra de Cama do Teatro São Pedro, então, é uma orquestra convidada, com o Vitor Ramil, na Praia do Laranjal, toda uma estrutura muito bacana, montada para receber todos os visitantes, pelotenses e a região sul do estado todo. Excelente, um belíssimo festival para vocês, e, com certeza, a gente vai mais próximo, dar mais alguns detalhes da programação e aguardamos também mais notícias, certo? Também, obrigado, muito obrigado. Parabéns e até a próxima. Bom, nós seguimos ouvindo música, aqui no Estação Cultura, que hoje está recebendo a cantautora Ligia Lazevi, que lançou neste ano, o seu primeiro álbum, chamado Dois Sóis. A gente fica por aqui ouvindo, e a gente ouve música agora, com a Ligia, contigo hoje. Botei meu vestido de renda pra ver meu amor Passei água de rosas para encantar E por nós dois nos atentarmos a detalhes O amor nasceu Meu bem Se você puxar devagarinho Essa linha do meu vestido Eu me desmancho também Meu bem Meu bem Se você puxar devagarinho Essa linha do meu vestido Eu me desmancho também Busquei O beijo mais doce Pro meu amor Colhi Flores de mel Para adoçar E por nós dois Nos atentarmos a detalhes O amor nasceu Meu bem Se você puxar devagarinho Essa linha do meu vestido Eu me desmancho também Eu me desmancho também Eu me desmancho também Meu bem Se você puxar devagarinho Nessa linha do meu vestido Eu me desmancho também No segundo bloco tem mais música da Ligia Lazevi Agora nós vamos da música para artes visuais Hoje destacamos a exposição Guerreiros Perdidos Que fica na Galeria Gala Arte até o dia 31 de janeiro A mostra apresenta esculturas de Heitor Bergamini Ele é economista e por 40 anos atuou como executivo Mas ao longo da carreira foi mudando de foco E hoje dedica boa parte de seu tempo à produção artística Um exército construído com materiais coletados na natureza Pedras dão vida ao corpo de guerreiros E conchas fazem os adereços Já bronze e latão se transformam em lanças Enquanto fios telefônicos de cobre viram cabelo Tudo ganha vida nova nas esculturas de Heitor Bergamini São coisas que eu recolho no meu dia a dia Nas minhas andanças, nas minhas olhadas pela natureza São coisas que eu vou recolhendo, guardo e depois começo a montar Então por isso que ela se chama Guerreiros Porque elas são figuras de guerreiros E por isso que se chamam perdidos Porque eram de objetos perdidos E se você olhar as feições de todas as esculturas Você vai ver, você vai notar Que ela tem um sentido de pessoas perdidas Nós estamos aí tentando nos encontrar Uma busca que serve de mote para a exposição Desse exército de achados e perdidos Bergamini recicla materiais desde a infância Mas foi trabalhando no setor de recicláveis De uma grande empresa Que tomou gosto pelo reaproveitamento de materiais Considero que eu estou ajudando a preservar o planeta Tirando alguma coisa aí da natureza Que está aí poluindo e transformando isso em objetos de água Às vezes é a própria natureza e a ação do tempo Que brincam de artistas A gente passa por essas pedras, esses seixos de rios Que são os corpos dos guerreiros E acha que aquilo é pedra Não, aquilo é natureza se mostrando em arte Quem esculpiu aquilo por milhões e milhões de anos Foi a natureza Por isso as esculturas também simbolizam A resistência de cada um de nós exposto ao tempo E levam uma mensagem de esperança Os guerreiros são pequenos, mas fortes Na Galarte você pode conferir de perto O trabalho de Heitor Bergamini A exposição fica aberta até o fim de janeiro Com entrada franca Um convite para a gente ver os elementos da natureza Com um novo olhar e novos significados Tudo o que existe na natureza pode ser transformado em arte E agora nós vamos para um rápido intervalo Mais na volta tem mais música com a Lígia Lazevi E eu também converso com ela É rapidinho, a gente já está voltando Eu passei água de rosas para encantar E agora nós vamos para um pouquinho mais música com a Lígia Lazevi E agora nós vamos para um pouquinho mais música com a Lígia Lazevi E agora nós vamos para um pouquinho mais música com a Lígia Lazevi E agora nós vamos para um pouquinho mais música com a Lígia Lazevi E agora nós vamos para um pouquinho mais música com a Lígia Lazevi Quando eu voltar Vou estar Só Num sonho ruim Num sonho ruim Eu me perdi De mim De mim De mim E agora Quando eu voltar Lá vou estar só Num sonho ruim Eu me perdi de mim Quando eu acordar Vou estar só Nossa atração musical de hoje é a cantora e compositora Ligia Lazevi. Ela lançou neste ano o seu primeiro álbum, que leva o nome de Dois Sóis. E tem nove composições próprias que variam em ritmos. Bom, a Ligia está aqui mais uma vez conosco para conversar. A gente conversou, Ligia, próximo desse lançamento, né? Tudo bem? Tudo certo, tudo tranquilo. Pós-lançamento bem, mas de boas. O período de lançamento é sempre um pouco assustador, né? E agora já está numa fase de viver o desenrolar do disco, a pós-produção, gravação de outros materiais e botar o som na rua, né? Pois é, agora você já começa a pensar em outros materiais e também até pensar o que fazer com aquele material que já foi feito. Quer dizer, existe a possibilidade até de apresentação daquelas próprias músicas em outros formatos também. Com certeza. É, o disco tem um formato bem peculiar, porque ele foi gravado durante dois anos, com várias participações, e durante a pandemia, então assim que a pandemia dá um alívio para a gente, a minha banda se reúne e a gente começa a rearranjar o disco para uma formação mais compacta, com pedal, guitarra, baixo, bateria, e vozes e looping, e aí o arranjo muda, né? E também tem a versão voz e guitarra, só eu. Então, é interessante de se escutar, não só prestando atenção na música, mas como a música se manifesta no arranjo. É um exercício interessante. Pois é, essa questão do próprio arranjo também dá várias possibilidades, né? Porque tu trabalha enquanto compositora, né? Na questão da música mais mínima ali, talvez a voz, violão e tal, e as possibilidades que os pedais, ou as possibilidades de composição que tu tem, e quando tu trabalha com outras pessoas, vem os acréscimos, né? E esses acréscimos acabam direcionando a música para outros lugares, né? Sim, eu até brinco com os meus amigos que as minhas músicas... Teve um período em que eu não deixava ninguém encostar, mas aí depois eu falei, não, quer saber? Todo mundo é de todo mundo, chega mais. E aí elas ganharam muitas cores. E foi muito bom, assim, tiveram muitas trocas importantes durante a gravação do disco, entre artistas do jazz, da música de câmara, da música popular, a Valéria, nossa convidada, cantou florido, então teve várias participações muito importantes, foi um aprendizado enorme. Valéria Barcelos está lá com participação no primeiro disco, mas ali a gente tem coisas mais próximas da marchinha, a gente tem músicas mais próximas do samba, e isso são coisas que tu já partiu com essa definição ou foram se agregando no meio do caminho? É curioso, né? Porque quando eu comecei a compor, eu pensava, eu não tenho estilo. E, na verdade, o estilo não está no ritmo. O meu estilo de compor não se manifesta, não é essa a principal característica, né? Porque a gente sabe que tem grandes compositores de samba, grandes compositores de reggae, de axé, e que, na verdade, o meu jeito de compor e expressar os meus sentimentos está mais ligado à letra. E aí, com os ritmos e com a harmonia, existe uma malha de indefinibilidade e múltiplas possibilidades que a gente vai circulando, trocando com os amigos. Então, é uma coisa que eu gosto de ter. Todas as músicas são diferentes, têm estilos diferentes, mas todas elas têm uma unidade, que é a letra, a pessoa que fez o pensamento por trás. De alguma forma, elas têm uma cara, elas têm uma identidade. É, saíram de uma cabeça. De certa forma. E os próximos trabalhos? Você já está, como você falou, que a gente já está preparando algo, ainda sem data de lançamento, mas umas sessions que já estão... Sim. Já estão em elaboração, já estão por vir. Como é que é essa? É um material que a gente gravou pouco tempo depois do lançamento do disco, no Bunker, que é um estúdio que a gente fez o lançamento do disco. São cinco músicas, já tem duas postadas no meu canal, Dois Sóis e Formiga. E é um arranjo diferente do disco, né? A gente estava pensando que seria legal que quem foi no show pudesse acessar de novo os arranjos. E aí veio a ideia de fazer a session e está bem bacana. Agora a gente só falta lançar. Estão prontas já. Então, brevemente, onde o pessoal vai poder encontrar? No meu canal no YouTube, Ligia Lazevi. Lá também tem outros materiais, onde eu trabalho com pedal de looping, faço algumas composições de brincadeira, ao vivo, alguns registros de composições que não entraram para o disco. Tem um material legal lá. Então, procurem a Ligia Lazevi no seu canal e também pelas redes sociais no arroba Ligia Lazevi. Ligia, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Vou pedir para tu largar o microfone ali e já preparar a guitarra para a gente fazer mais uma música. A gente não, no caso tu, né? E encerrar o Estação Cultura desta quinta-feira. Lembrando, né? Que para quem está pegando aqui no finalzinho do programa seis, seis e pouca, a gente volta, porque a gente tem uma representação às dez e meia da noite. E se tu chegou no finalzinho da representação, aí tu pode rever os programas no nosso canal, no canal da TVE no YouTube. Aí tu pode rever não só esse programa com a Ligia e o pessoal do Festival de Música do Sesc, mas também qualquer outro programa Estação Cultura ou outros programas aqui da TVE no canal da TVE lá no YouTube. Certo? E amanhã, a partir das seis horas da tarde, a gente volta sexta-feira com mais um Estação Cultura inédito aqui para ti. Certo? Fique com mais um pouquinho da música da Ligia Lazevi e até amanhã. Não será cicatriz A batalha de agora O corte não fechará Caminharei de armadura furada O furo no peito E o peito há de aguentar Pó e poeira Cega a areia Não faz recuar No corpo uma estrela Brilha, incendeia Me deixa avançar Não será cicatriz Não será cicatriz A batalha de agora O corte não fechará Caminharei de armadura furada O furo no peito E o peito há de aguentar Dê-a-á-á-á-á-á A-a-á-á-á A-a-á-á-á-á-á-á Amém.